E aí pessoal, aqui é a Pumpkin trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Adam e dessa vez esse título aqui, o Adam Asdart Block, que é um Adam bem legal de criaturas pré-históricas. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar sobre o Adam é o Totem da Evolução. Esse Totem da Evolução é um item que gera no inventário, né, quando a gente acaba de entrar no mundo. E ao usar, vocês podem convocar o Templo Polifila e usar pra se transformar em outra espécie. Você só pode fazer isso uma vez e não há como reverter sem comando. Tá, então se vocês quiserem se transformar em alguma criatura, né, algum dinossauro aqui, alguma criatura pré-histórica, vocês podem usar esse Totem. Eu não vou usar porque eu vou fazer um tutorial sobre o Adam. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês. Bom, primeiro a gente vai ter aqui as criaturas. A gente vai ter aqui o Mayasaura. Deixa eu cair aqui a carne, né, e também a pele, pele de dinossauro. Ele também tem um ovinho dele que é esse daqui. E ele é herbívoro. Vou mostrar ele pra vocês. É esse bicho aqui, ó. Ele vive em planícies abertas e nidifica em enormes manadas e florestas floridas. Mayasaura geralmente não são agressivos, mas protegem os filhotes. A única maneira de domar uma Mayasaura é adotar um bebê que perdeu a mãe. Quando é domesticado, uma Mayasaura pode curar passivamente imóveis bebês. Depois nós temos aqui o Beister. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, ok? Vou botar longe aqui pra mostrar pra vocês. É essa criatura aqui, beleza? Eles são pterossauros sapientes que vivem em casas nas árvores. Eles vendem apitos de criaturas e usam rubis como moeda em vez de diamantes. Então ele é tipo um NPC, aqui. Ele tá até usando uma roupinha aqui, né? E se vocês interagirem com ele, vocês podem trocar coisas. Só que eu não sei se tá funcionando aqui, se é só uma sobrevivência e se tem que fazer alguma coisa antes, beleza? Depois nós temos aqui o Pterorinkus. Eu acho que é assim a pronúncia dele. Esse aqui é o ovo. Vou mostrar aqui pra vocês. É essa criaturinha aqui, pequenininha, ok? Ele é um pequeno pterossauro que gosta de viver em piumas florestais. Eles podem ser domesticados com o olho de aranha. Então a gente pode dar o olho de aranha aqui e tá domando ele. E dá pra você sentar, só interagir com ele. E eles imitam o sono de animais gigantes para espantar os predadores. Lembrando que ele é carnívoro. Depois nós temos aqui outro animal carnívoro, que é o Microraptor. Que deixa cair penas. Esse aqui é o ovo. Eu vou mostrar ele pra vocês também. Eu vou mostrar aqui perto, né? É esse bichinho aqui, ok? O Microraptor é um pequeno dinossauro semelhante a um pássaro que pode ser visto voando por entre as árvores e em biomas florestais. Eles são ariscos, mas podem ser abordados furtivamente e domesticados com lagartos. Quando domesticados, os Microraptors podem sentar no ombro e avisar quando tem uma multidão perigosa por perto. Depois nós temos aqui o Apatossauro, que também é herbívoro. Vou mostrar ele aqui pra vocês. E é esse aqui. Ele vai gerar uma multidão aqui, né? Como vocês podem ver. Eles podem ser domados quando filhotes, ok? Então a gente só pode domar quando eles são filhotinhos. Dando aqui essa frutinha aqui, que são as Spino Berries. São essas amorinhas aqui. Depois nós temos um animal psívoro aqui, que é o Dirk. Ok? Tem coisas novas aqui, né? Porque no Adam a gente vai ter as incubadoras, que eu vou mostrar mais pra frente pra vocês. As características de cada uma delas. Vou mostrar o Dirk aqui pra vocês. É esse bicho aqui, certo? E ele pode ser encontrado em montanhas de pedra. E seus ovos podem ser coletados no ninho e chocados em uma incubadora. Então vocês podem estar encontrando em montanhas aqui, ó. São essas montanhas aqui de pedra. E aí vocês vão encontrar um ninho, vocês podem quebrar. E aí vocês vão pegar o ovo e colocar numa incubadora. Esse aqui a gente pode estar chocando nessa incubadora de folhas. Que foi o que eu testei, tá? Então se eu colocar aqui em uma incubadora de folhas. Clicar com o botão direito aqui, ou interagir no celular com o ovo dele. A gente vai colocar ele aqui e depois de um tempo vai chocar o filhote. Depois nós temos aqui um animal carnívoro, que é o Anomalocares. Anomalocares. Ele tem um ovo também aqui. E também dá pra chocar os ovos na incubadora. Vou mostrar aqui pra vocês esse bichinho aqui, ó. Tá? Pequenininho. Ele é um verme estranho que viveu durante o período cambriano. E ele usa suas partes bucais pontiagudas semelhantes a tentáculos para matar pequenas presas. Depois nós temos um animal carnívoro aqui, que é o Ominidens. O Ominidens é essa criatura aqui, que vocês estão vendo bem bizarra, né? Ele é um animal estranho relacionado a vermes. Como um verme Bobbitt, os Ominidens se enterram no chão e ficam espreita para emboscar presas inocentes. Depois nós temos outro animal carnívoro aqui, que é o Symbolspondilus. Eu não sei a pronúncia correta dele, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou botar mais longe aqui, pra vocês verem. E é esse bicho aqui, grandão. Ele é um tipo de golfinho, né? Pré-histórico. Ele é um Ictosauro enorme. Eles são predadores extremamente perigosos, capazes de nadar em alta velocidade e podem usar sua longa cauda com um ataque. Ocasionalmente ele nada em águas rasas para proteger esses bebês, que podem ser amigos, embora não possam ser treinados nem domados. Depois nós temos aqui o animal psívoro, que é o Austro-Raptor. Que deixa cair penas. E esse aqui é o ovinho dele. Eu vou mostrar pra vocês. É esse aqui. Esse bicho aqui. Certo? Depois nós temos o animal onívoro aqui, que é o Dead Long Legs. É um insetão gigante que vocês podem domar e montar nele. Vou colocar ele aqui pra vocês verem. É esse bicho aqui enorme. Ok? Eles são insetos gigantes que vivem no submundo. Muitas vezes vivem em colmeias, como as abelhas, e criam uma substância chamada mel de queito. Em vez de Nectar, é feita a partir de uma mistura de fungos digeridos e carne de porco. Que podem ser domadas alimentando-os com mel, com esse mel de queito, que você pode obter roubando de uma colmeia. Então se a gente der esse mel pra ela, ele vai fazer corações, né? E ele vai criar essa barrinha em cima da cabeça dele. E vocês já podem controlar e ter o próprio inseto gigante de vocês. Só que claro, né? Aqui ele não passa muito fácil em alguns lugares, mas é fácil de resolver. Se vocês apertarem o botão de pulo, é igual como nos cavalos, né? Vocês podem fazer ele se locomover e nesse caso aqui ele voa, o que é bem legal. Ele também pode sentar se vocês agacharem e interagirem com ele. Depois temos um animal carnívoro aqui, que é o Platecarpus. Pleitecarpus. E é esse peixe aqui, né? Essa criatura marinha. Eles são mosasauros de tamanho médio, que habitam mares mais quentes e são muito comuns. Eles podem ser domados com conchas de náutilo e podem ser treinados para caçar uma multidão específica. Então a gente pode dar concha de náutilo aqui pra domar eles. Depois temos um animal onívoro aqui, que é o Repenomamos. Essa criaturinha aqui. Embora ela seja muito fofinha e pequenininha, tem algumas criaturas, né? Algumas determinadas criaturas que ela ataca e ela fica agressiva. E é esse bichinho aqui. Ele é maior e mais agressivo, o mamífero mesozoico. Eles são notórios por atacar pequenos animais, dinossauros bebês e até mesmo crianças aldeãs. Apesar de sua ferocidade, ele pode ser domado com biscoito se for abordado furtivamente. Se ele estiver normal, tranquilo, sem estar agressivo, vocês podem dar biscoitos pra ele e domar. Ele vai seguir vocês igual um cachorro, tá? E eu acho que ele vai até defender vocês. Vocês também podem fazer ele sentar pra ele parar de seguir. É só interagir com ele. Depois nós temos o animal herbívoro aqui, que é o Anodontossauro. Ele deixa cair couro. Esse aqui é o ovo dele. E eu vou mostrar ele pra vocês mais longe aqui, né? Porque tem alguns animais que quebram blocos, tá, pessoal? Por isso que eu mostro longe. E esse aqui é um deles, tá? É esse bicho aqui. Ele é um herbívoro fortemente blindado e não tem predadores naturais. Ele não é agressivo, a menos que seja provocado. Só se vocês baterem nele. E se vocês atacarem, eles desencadearão sua ira e usarão sua clava na cauda dele, né? Que pode quebrar pedras com a mesma facilidade com que quebra pernas. E ele pode ser domado com maçãs de mel e montado. Então, se vocês derem essa Honey Apple, que é do próprio Adon, vocês vão tomar ele e pode montar. Ah, tem que colocar uma sela, tá? A sela correta pra colocar nele é a Saddle with Chest, né? A sela com o baú, ok? Que é do próprio Adon. Vou mostrar a terceira pessoa pra vocês, ó. Lembrando, ele pode quebrar blocos, né? Principalmente blocos de terra aqui. Ele pode ser sentado aqui se vocês agacharem e interagirem com ele, como eu fiz aqui dessa forma. Depois nós temos o animal carnívoro aqui, que é o Prognatodon. Esse é meio difícil de domar, tá? Eu vou mostrar ele depois que eu falar sobre ele, porque ele não é tão simples. Pra domar ele, vocês vão precisar atrair ele pra margem e fazê-lo encalhar, pois ele é um animal aquático, né? Essa criatura aqui. Então, vocês vão ter que atrair ele até a margem. Se vocês colocarem um barco na água, certo? E aí vocês vão montar nesse barco. E ir com o barco, né? O mais rápido que vocês puderem pra escapar dele. Só que, claro, atraindo ele na sobrevivência, né? Pra margem. Quando ele chegar na margem, ele vai começar a se rastejar aqui. E aí vocês vão fugir dele, tá? Vocês vão ter que fugir até que ele fique calmo. Depois que ele ficar calmo, aí sim vocês vão poder estar domando ele com o casco de tartaruga. Lembrem de ter, no mínimo, dois cascos de tartaruga. Um pra colocar na cabeça e outro pra poder interagir com ele. Porque senão vocês vão ficar só colocando o casco na cabeça e não vão conseguir domar, tá? Então ele tem que estar calminho aqui da margem. Eu vou colocar outro pra vocês verem. E aí vocês vão dando aí o casco de tartaruga pra domar ele. Depois vocês podem montar nele. Na terra ele é mais lento, tá? Mas na água ele é bem mais rápido. Depois nós temos outro animal psívoro, que é o espinossauro. Vou botar o espinossauro pra vocês verem. É essa criatura aqui. Ele pode ser domado, mas não é fácil e pode consumir muito tempo e pode ser perigoso. Pra domar ele, vocês precisam alimentar ele com peixe. Mas tem que ser um tipo específico de peixe. E cada espinossauro quer um peixe diferente. Então vai ser bem complicado. Se vocês alimentarem o espinossauro com o peixe errado, ele fica com raiva e vai te atacar. E você terá que esperar cerca de um minuto pra alimentar ele novamente. Então se eu errar aqui o peixe, pode ser que ele fique bravo, tá vendo? Aí tem que esperar um minuto. Não vai ser muito fácil de domar. Então eu acho que eu não vou domar ele aqui no vídeo porque demoraria muito. Eu vou tentar aqui com alguns... Ó, dei o peixe certo pra ele. Esse aqui gosta de salmão. Aí tive bastante sorte. Eu acho que dá pra fazer com os peixes do Adam também, tá? Depois disso vocês podem montar, certo? E vocês podem controlar ele. Não precisa ter célula, tá pessoal? Já pode controlar. O que eu gostei desse Adam aqui é que a forma como as criaturas elas caminham é bem mais natural do que outras que eu já vi por aí. São poucos Adams de dinossauro, né? De criaturas pré-históricas. Eita, eu vou ter um bug aqui na minha skin agora. Que tá feio o negócio. São poucos Adams que tem essa locomoção mais natural. Depois temos uma criatura herbívora aqui. Que é o Paraceratérion. E é essa criatura aqui, né? Bem grandão. Olha o tamanho desse bicho. Pra domar um, vocês precisam ser furtivos. Apenas os filhotes podem ser domados. Os pais são agressivos, então pra enganar eles, vocês tem que tomar uma poção de invisibilidade, né? Pra chegar perto. E depois levar o filhote pra longe e domar ele com maçãs doces. Então a gente pode domar apenas os filhotes. Eu não sei se eu vou conseguir gerar um bebê aqui pra eu fazer pra vocês, tá? Geralmente a gente consegue gerar só os grandes. Ah, eu consegui gerar um bebê. Então vocês vão ter que tomar uma poção de invisibilidade, laçar ele, né? Colocar um laço, arrastar ele pra longe dos pais. Então eu vou pegar aqui um laço só pra demonstração. Porque na sobrevivência os pais dele vão atacar vocês. Então a gente tem que puxar ele. Só que ele é bem lerdo. Então a gente tem que ter bastante paciência. Quando ele estiver longe o suficiente, que não tiver perigo pra vocês. Aí vocês vão dar a maçã pra ele, tá? Até que vocês consigam domar. Vocês podem fazer ele sentar interagindo com ele. Pra poder colocar a sela, né? E vocês poderem montar, vocês vão ter que esperar ele crescer. E isso pode demorar um pouco. Então eu não vou fazer ele crescer aqui. Tá? Então vocês podem colocar a sela e a sela que vocês podem colocar é essa daqui, ó. Eles podem ser criados quando eles crescem. E depois que crescem eles podem ser selados, como eu falei pra vocês. Com uma sela gigante que pode carregar baús. Depois recebemos aqui uma criatura onívora. Que é o Armadillo Sucos. Essa criatura aqui pequenininha. Não se deixe enganar, tá? Ele é um parente dos crocodilos, mas adaptado à vida em terra. Eles podem ser domados usando ovos. E vocês podem fazer eles se esconderem em uma toca e acumular itens pra vocês. Então, vocês podem dar aqui o ovo. Eu vou testar com esse ovo aqui, tá? Não dá certo com ovo de galinha, ok? Como eu já tentei várias vezes aqui. Quando vocês clicam com o botão direito com a pinça, ele pode cavar aqui, ó. Tá vendo? O chão. E ele vai caçar itens pra vocês. Eu vou fazer um teste com outro aqui pra vocês verem. Ó, vou fazer aqui, interagir. E ele vai começar a cavar, tá vendo? Então, é bem legal esse addon aqui. É bem bacana. Tem bastante coisa diferente que eu não vi em outro addon. Depois nós temos aqui uma outra criatura onívora, que é o Estiracossauros. Vou mostrar ele aqui pra vocês. É esse bicho aqui. Eles podem ser domesticados e podem usar um ataque de carga mortal que infringe muitos danos e podem destruir alguns blocos. Existem múltiplas variantes dele e eu vou mostrar cada uma delas pra vocês. Na verdade, eu vou falar sobre elas, né? Primeiro a gente vai ter o menor. Ele é uma variante mais comum. Eles não podem ser domados e são neutros. Tem a variante BB, que pode ser domada com maçãs doces. Tem a versão Alpha, que tem chifres mais longos e uma crista mais vibrante. E eles também são muito mais agressivos e às vezes lutam entre si pelo domínio. Depois nós temos aqui o Velho Alpha. O Velho Alpha se comporta da mesma forma que o Jovem Alpha, mas tem cicatrizes de batalha e chifres danificados. Antigos alfas terão a chance de se machucar em uma luta pelo domínio. Depois nós temos aqui o Alpha Ferido. Eles são alfas velhos e fracos que estiveram em muitas batalhas e estão fortemente marcados, deformados e foram banidos do rebanho. Embora sejam lentos e fracos, os alfas feridos podem ser domados e acabarão por curar suas feridas. Mas as cicatrizes sempre estarão lá para enfeitar a skin deles. E esse aqui é o ninho dele. Ele tem o próprio ninho aqui e a maçã doce é a Sweet Apple para vocês domarem os filhotes. Depois nós temos aqui um animal herbívoro, que pode ser colocado aqui o ovo dele na incubadora da terra. A incubadora do solo, vamos dizer assim. Que é o Arthropleura. Esse aqui é bem interessante, vou mostrar aqui para vocês. É essa criaturinha aqui. A princípio vocês não dão nada por ela, mas ela pode fazer coisas bem legais. Eles são raros e só aparecem em tocas. Eles só atacam se forem atacados e se vocês derem sementes, eles vão cavar o chão e desenterrar vegetais para vocês. Então, por exemplo, se vocês terem a sorte de encontrar um, vocês vão dar essa semente aqui. Se quer seeds, ok? Vai dando essa semente aqui. Ele começa a cavar para encontrar itens para vocês, ok? Há uma chance de ele desenterrar uma planta rara do ar. Ok? Ó, acabou encontrando aqui sementes. Encontrou semente de melancia, não é uma coisa tão boa assim. Mas se vocês estiverem procurando por alguns itens que vocês não encontraram ainda, ele é uma boa opção. Outra coisa também é que eles podem ser criados com blocos de musgo. E os ovos deles devem ser chocados em uma incubadora. Então, se eu tiver dois aqui, se vocês tiverem a chance de ter dois. Vocês podem criar ele aqui com bloco de musgo. E eles vão colocar um ovinho. Esse ovinho vai dropar e vocês podem colocar na incubadora. A incubadora que vocês vão usar para chocar é a incubadora aqui do solo. Cada incubadora é específica. Outra coisa, o ovo não tem modelo na incubadora. Portanto, ele não vai aparecer. Parece que eu coloquei aqui e não tem nada. Mas tem, pessoal, tá? Ele tá aqui. Isso aqui não dá para ver porque não tem modelo ainda, beleza? Alguns ovos não aparecem mesmo. Vocês não precisam ficar preocupados achando que não tá funcionando. Tá funcionando, tá? Só que não aparece. Depois, nós temos aqui um animal carnívoro que é o pulmonoscorpius. Ele também tem ovos para vocês chocarem nas incubadoras. E é esse bichinho aqui, né? É um tipo de escorpião. Eles são encontrados em selvas e pântanos. E seu veneno pode ser extraído usando garrafas vazias. Então, vocês vão pegar aqui uma garrafa de vidro. Clicar com o botão direito, né? Ou interagir com ele com a garrafa vazia. E vocês vão conseguir o veneno. Só que aí, quando vocês fizerem isso, ele vai atacar. Porque ele não gosta, né? Que vocês tirem o veneno dele. Ele vai usar e ele vai atacar vocês, né? Causando veneno em vocês. E o veneno pode ser usado para preparar poções de sonolência aqui do lado. Depois, nós temos aqui um animal herbívoro. Que é esse aqui, ó. Esse bicho grandão aqui, certo? O nome dele é Teresinosauros. Ele é um terópode não-aviário mais gordo conhecido. Eles são enormes e podem ser domesticados com maçãs de mel. E quando montados, podem usar suas enormes garras para rasgar a vegetação densa com pouco esforço. Então, se vocês derem aqui, né? O Rony Apple. Vocês podem montar. Não precisa de célula. Vocês podem já controlar ele normal aqui, tá? Aqui na água ele vai ficar mais dentro. Vocês podem ter essa criatura gigante para vocês tomarem. Dá para fazer ele sentar, né? Interagindo, agachando, ó. E interagindo com ele. Depois, nós temos outro animal herbívoro aqui, que é o Miragaya. Miragaya é esse aqui, ok? Ele é um grande herbívoro, parecido com o Stegossauro e altamente agressivo. Não há muito o que dizer sobre ele, além de que ele é bem violento. Então, vai atacar vocês. Depois, nós temos aqui um mamute. Um mamute. Ele é difícil de tomar porque vocês precisam encontrar um filhote. Eu vou botar ele aqui para vocês verem. Esse aqui, ó. Certo? Eu não sei se eu vou conseguir gerar um filhote para mostrar para vocês. Ah, consegui, ó. Girei um filhotinho aqui. Esse animal vive nas partes mais frias do mundo superior. Eles são herbívoros poderosos e apenas bebês podem ser domados, como eu falei para vocês. Então, vocês vão encontrar eles, né? Em lugares com neve, lugares frios. Vocês podem domar ele com maçãs doces, ok? Quando eles são domesticados e montados, os mamutes podem usar suas presas para destruir a neve com facilidade. Então, se vocês querem limpar um local com neve que está atrapalhando vocês, principalmente a neve funda, ele pode limpar para vocês. Depois de crescido, vocês podem colocar uma cela nele, tá? Que é essa cela aqui, ó. Saddle Witch Chest, ok? Só que tem que esperar ele crescer, né? Depois que ele crescer assim, aí sim vocês vão poder colocar a cela e controlar ele. É bem legal a cela, mas infelizmente eu teria que esperar ele crescer aqui para eu poder mostrar para vocês. Depois nós temos uma criatura carnívora aqui que é o Ignidile. Esse aqui é o Ignidile, tá? Olha o tamanho do lagartão, né? Ele é um lagarto gigante que vive no Nether e nada na lava. Quando ele fica com raiva, ele queima tudo em seu caminho. Eles são perigosos, mas podem ser domados com creme de magma e montados na lava. Então, deem aqui creme de magma para ele, até que ele, né, seja domado. E depois de domado, vocês podem montar nele. Só que o seguinte, é ideal aqui que vocês bebam aí uma poção de resistência ao fogo antes de entrar na lava. E para vocês não pegarem fogo e morrer, né? Quando montado na lava, vocês podem fazer com que ele pule no ar usando um bastão de garra, que é esse bastão aqui, tá? Só que como eu não estou na lava, eu não vou poder fazer aqui. Mas é bem legal, se vocês estiverem no Nether, né, estiverem na lava, vocês vão poder fazer isso que eu falei para vocês. Depois nós temos aqui o Atum. O Atum é só uma criatura aqui dentro do Atum, né, comum. É um peixe que vai deixar aí o item dele e vocês podem cozinhar e comer assim como os outros peixes, tá? Vou mostrar aí primeiro para vocês na água, para vocês verem. É esse peixe aqui, certo? Ele desova no oceano e ele nada sem rumo até ser morto por um predador ou, se vocês quiserem comer, vocês podem se alimentar dele. Eles fogem se forem abordados e são bastante ágeis, mas vocês podem pegar ele com um barril se vocês não tiverem afim de matar ele. É só pegar um barril normal do Mine, interagir com ele, certo? E aí vocês pegam, vocês vão conseguir esse item aqui e vocês podem colocar onde vocês quiserem. Ele também tem o próprio ovo, que é esse ovo vermelhinho aqui. Depois nós temos aqui uma criatura carnívoro, que é o Prionosucos. O Prionosucos é essa criatura aqui, né? Eles são anfíbios gigantes que desolvam em pântanos, manguezais e cavernas exuberantes. Eles são muito perigosos e podem agarrar mobs, incluindo jogadores, e podem envenenar mobs próximos quando eles atacam, né? É basicamente isso aqui, eles são uma criatura agressiva do lado. Depois nós temos aqui uma criatura incitívora, que é o Álvaressauros. É esse bichinho aqui, ok? Ele é um pequeno dinossauro parecido com um pássaro que atravessa desertos e planaltos. Ocasionalmente eles cavam na areia em busca de insetos. Se vocês alimentarem ele com açúcar, ele vai cavar na areia em busca de formigas. E também tesouros, né? Aleatórios aí, tá? Só que ele tem que estar na areia, né? Aqui como ele encontrou a areia, ele vai cavar na areia, né? É bem legal isso aqui. E ele vai encontrar aí itens ou, né? As formigas pra vocês. Mas só que ele demora um tempo, né? Ó, ele encontrou pra mim aqui formiga também. E ele encontrou sementes. Depois nós temos uma criatura carnívora aqui, que é o Dilophossauro. O Dilophossauro vocês devem conhecer, né? Tem vários modos e addons com ele. É essa criatura aqui. Ele é o predador que habita uma caverna como o guardião. E ele é cego. Mas ele pode rastreá-lo usando o som e o cheiro. Não há muito o que dizer sobre ele, já que ele realmente não faz nada além de atacar, né? Outras criaturas. Depois nós temos aqui outra criatura herbívora, né? Que é o Galimimus. Ele também tem um ovinho dele pra vocês chocarem na incubadora. E eu vou estar mostrando ele aqui pra vocês. É essa criatura aqui, né? Ele é um dinossauro arisco que percorre planícies, desertos e savanas e tende a estar em grupos. Eles são passivos e correrão se forem abordados. Mas podem ser domados com maçãs doces se vocês se aproximarem dele, certo? Então a gente pode dar aqui uma Sweet Apple. Uma maçãzinha doce pra ele. E aí vocês podem domar e montar. Vocês precisam colocar a cela nele. A cela pra vocês usarem nele é a cela normal do Miley, tá? Aí vocês colocam a cela normal e já podem ter aí, né, dinossauro de vocês. Bem legal. Depois nós temos outra criatura carnívora aqui que é o Jaequilopteros. Que também pode ser colocado num barril, como eu mostrei pra vocês na outra criatura. E é esse aqui, ó. Esse bicho aqui. Ele é uma criatura que vai atacar vocês, mas ele pode ser reproduzível com salmão. Depois nós temos aqui o Stiodactylus. Esse aqui tem uma forma bem diferente de vocês domarem. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? É esse bichinho aqui. Que mal vai dar pra ver ele porque ele voa bem rápido, né? Ele frequentemente é visto voando alto acima de biomas quentes abertos, como desertos e savanas. Ele é fácil de domar, mas requer paciência pra isso. Pra domesticar, vocês vão ter que seguir ele enquanto ele voa alto até pousar no chão. Depois que ele pousa, né, vocês podem alimentar ele com o osso grande. Que é largado por alguns animais de grande porte, como por exemplo o Miragaya. Então alguns animais grandes podem soltar esse osso. E aí vocês podem domar quando ele estiver parado. Só que é difícil até no criativo aqui, mas eu consegui. Vocês podem fazer ele sem estar interagindo com ele. Assim ele fica parado e não fica seguindo vocês o tempo todo. Depois nós temos aqui uma criatura carnívora que é o Acrocantossauro. Ele também tem um ninho dele que eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar o Acrocantossauro pra vocês. E é esse bicho aqui, grandão. Esse aqui é o ninho dele. Ele aparece nos biomas Mesa e Sequoia. Eles não podem ser domados por meios normais e não podem ser criados. A única maneira de domar um Acrocantossauro é matando um adulto que tem a chance de deixar cair um ovo. Então vocês vão domar, né, o filhote dele depois que eles chocarem em uma incubadora. E quando é domesticado, o Acrocantossauro é uma fera poderosa com um rugido que faz com que muitos outros animais fujam. Então ele é uma boa arma aí pra vocês. Depois nós temos uma criatura aqui, carnívora. Que é o Fasolassucos. Vou mostrar pra vocês. É essa criatura aqui. Ele acumula sua comida em cavernas no bioma Mesa e é extremamente territorial e agressivo. Se vocês conseguirem prender ele, vocês vão poder invertir o tesouro dele. Depois nós temos aqui o Sauropelta. Que é o ovinho dele, eu vou mostrar ele pra vocês. É essa criatura aqui. Ele vive em florestas de sequoias, bem como nas partes florestais do bioma Mesa e não é agressivo com os jogadores. Mas ataca alguns monstros e predadores. Quando é domesticado, o Sauropelta pode ser uma poderosa montaria de batalha com um ataque. E pode ser usado para carregar muitos itens. Então a gente vai usar aqui... Vou tentar domar ele. Vocês podem estar domando ele com o trigo, tá? Depois nós temos aqui uma criatura carnívora. Que é o Basilisco. Esse aqui é o Basilisco, certo? E ele é uma criatura de pura escuridão que desova no subsolo e devora tudo o que encontra. Felizmente eles têm medo de blocos emissores de luz brilhante. Então usem aí blocos que emitem luz como tochas, né? É... Lanternas e tudo mais. Depois nós temos aqui um animal herbívoro que é o Tenontossauro. Esse aqui é o Tenontossauro, tá? Essa criatura aqui. Eles aparecem em florestas e selvas e é dócil com os jogadores e pode ser domado com maçãs doces e montados em uma cela. Quando montados, eles são relativamente lentos, mas se assustados por uma ameaça, eles entram em pânico e ganham aumento de velocidade. Então a gente pode domar ele aqui com a maçã doce. Eu vou colocar outro aqui porque aquele lá sumiu. Pode domar ele sendo adulto mesmo, tá? Vai dando aqui várias maçãs até domar ele. Depois de montado, vocês podem colocar uma cela nele. A cela que vocês vão colocar aqui é a cela normal do Mine, tá? Não precisa ser cela doado, ok? Então a gente vai ter aqui... Ele não é muito rápido, né? Mas se ele ficar assustado, ele vai correr bem rápido, como eu falei pra vocês. Dá pra interagir nele, né? Agachando, né? E fazer com que ele se sente. Ou deite aqui, no caso, do modelo dele, né? Depois nós temos aqui o Quetzalcoatlus. É esse... Essa criatura aqui, ok? Ele habita principalmente biomas com florestas, mas não florestas muito densas. Eles podem ser domesticados com atum cru e montados. Embora com peso extra, né? Com a gente em cima deles, eles não podem voar por muito tempo. Também é importante notar que eles são notavelmente maus nadadores. Então não tentem usar ele na água, tá? Vou dar aqui atum pra ele. Ó. E aí a gente já pode controlar ele, tá? Ele não voa por muito tempo, ele vai basicamente planear, ok? Porque ele fica pesado se a gente tá montado nele. E por último aqui, nós temos alguns itens. Por exemplo, a gente vai ter aqui a poção da invencibilidade. Certo? Vocês vão se tornar invencíveis, né? Teoricamente. E ela torna completamente imune a maioria dos ataques por um minuto. Mas também te torna incapaz de atacar mobs ou blocos de minas. Então se a gente tomar essa poção aqui, a gente vai se tornar invencível aí por um minuto. Depois nós temos aqui os cajados, né? A gente vai ter vários cajados. Esses aqui são só alguns, ok? E os cajados são usados principalmente como ferramenta para ajudar a controlar mobs domesticados e fazer eles fazerem certas coisas. Como por exemplo, alguns ataques, tá? O cajado de penas faz as criaturas correrem. Que é esse cajado aqui, o feeder. O cajado de dente de tubarão faz com que as criaturas usem ataques de mordida. O cajado de dente carnívoro faz as criaturas rugirem e fazerem exibições de ameaça. O cajado de chifre faz as criaturas atacarem. O cajado de pico faz com que as criaturas usem grandes ataques. O cajado de garra faz com que as criaturas usem diferentes modos de caminhada. Por exemplo, alternar entre andar e se esgueirar. E o cajado da asa faz as criaturas voarem. O bastão de pinça faz com que as criaturas peguem itens ou sigam vocês. Por exemplo, eu mostrei para vocês que algumas criaturas procuram itens para vocês, caso vocês usem aquele cajado lá que eu mostrei. O cajado de pinça. Depois nós temos aqui as incubadoras, né? As incubadoras, elas são usadas, obviamente, para chocar os ovos, né? Para incubar eles. E existem cinco tipos de incubadoras no total. Cada uma delas usada para incubar ovos específicos. Vou mostrar cada uma delas para vocês. A gente vai ter aqui a Straw Incubator. É uma incubadora de palha. Ela é feita com fardo de feno e é utilizada para incubar ovos de casca dura de animais menores. Então, animais pequenos, vocês vão usar essa incubadora aqui. Depois nós temos aqui a Foliage Incubator, que é a incubadora de folhagens. Ela é feita com folhas e serve para incubar ovos de casca mole e ovos maiores. Depois nós temos aqui a Sand Incubator, né? Que é a incubadora de areia. Ela é feita com areia e serve para incubar ovos de animais que enterram seus ovos na areia. Depois nós temos as últimas duas incubadoras. Tem a Soil Incubator, que é a incubadora do solo, né? Ela é feita com lama e atualmente está inutilizada, mas futuramente será utilizada para incubar os ovos de invertebrados e terrestres. E por último nós temos a Wild Water Incubator, que é a incubadora da água. Ela contém água e é usada para incubar ovos de criaturas aquáticas e anfíbios. Tá? Então, essa incubadora aqui é um pouco diferente das outras, né? Mas bom, pessoal, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, por favor, já apoia com like. Se você acabou de chegar no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.